Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender a modelar uma tesoura de corte de cabelo utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Eu quero só pontuar para vocês aqui que estão começando agora que esse tipo de modelagem é de um nível intermediário. Então se você sentir dificuldade durante a modelagem é perfeitamente normal. Eu vou tentar fazer aqui bem o passo a passo, bem lentamente para vocês entenderem. Agora caso vocês não consigam fazer a tesoura, eu recomendo que vocês tentem algumas vezes. E também vejam os nossos vídeos mais iniciantes, que nós temos centenas de vídeos aqui disponível no nosso canal e lá no nosso site. Então se você tiver alguma dúvida, consulte os vídeos mais principiantes. E bora lá, vamos aprender a fazer a modelagem dessa tesoura de corte de cabelo. Antes de começarmos esse vídeo, eu também quero fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Então já aproveita para se inscrever, ative as notificações para receber os próximos vídeos e também deixe aquele apoio importante através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos então começar a parte aqui da modelagem. Como sempre, nós iniciamos a modelagem pelo estudo da referência. Nesse caso, a referência é bem básica, então não precisa de estudos aprofundados. Mas é importante sempre começar por uma referência. Eu já separei para vocês aqui o modelo que nós vamos criar nessa videoaula. Se vocês quiserem baixar essa imagem, eu vou deixar disponível lá no nosso site. Uma imagem de uma tesoura simples de aço de corte de cabelo. E agora vamos então começar configurando essa referência aqui dentro do 3ds Max. Para a gente poder começar a configurar a referência, a primeira coisa que vamos fazer é criar um plane. Pode ser um plane simples. Tiramos os segmentos desse plane, deixando o valor em um somente. E agora vamos arrastar a imagem e soltar diretamente em cima do nosso plane. Prontinho, somente isso e a imagem de referência já está aqui. Agora eu vou posicionar essa imagem de referência um pouquinho para o fundo do nosso grid. Para não atrapalhar durante a modelagem. Vamos apertar o botão F3 para visualizar a imagem aqui na vista front. O botão G de grade ou grid para ocultar o grid. E essa marcação em volta, como nós podemos notar aqui, para tirar ela é o atalho Shift J. Então Shift J, sumiu, perfeito. Agora sim, vamos começar a parte da modelagem. Por questões aqui de facilidade, eu vou inclinar essa imagem aqui para a gente poder fazer um lado dessa tesoura. E depois a gente faz o segundo lado, o lado oposto. Então assim nós vamos ter, de certa maneira, uma facilidade na hora de criar esse modelo. Eu vou começar aqui simplesmente criando um plane na vista front. Vamos criar um plane aqui acima dessa frente da tesoura. Não precisa ter um local exato nesse momento. Vamos aplicar um modificador Edit Poly a esse plane. Apertamos o botão F4 para visualizar as linhas ou wireframe. E agora selecionamos as edges e puxamos pressionando o botão Shift, até mais ou menos essa altura aqui. Depois de puxar, vamos escalonar. Então pego aqui a ferramenta Select and Scaler. E fazemos aqui como se fosse a ponta dessa tesoura. Agora com esse primeiro modelo pronto, vamos selecionar a nossa imagem de referência. E vamos rotacionar um pouquinho aqui, até mais ou menos encaixar as duas imagens. Então tenho aqui o encaixe da imagem no meu modelo 3D. Voltamos a selecionar o modelo 3D. Faço aqui alguns ajustes pequenos, que podem ser feitos agora ou lá no final, não tem problema. Então já vou fazer aqui o ajuste do escalonamento, deixar essa pontinha bem fininha. Perfeito. Agora eu quero enxergar através desse objeto. Então nós temos uma opção chamada See True, dentro de Object Properties, See True. E temos também para essa mesma ferramenta o atalho Alt X. Então Alt X, See True, sai do See True ou entra, tá bom? Alt X aí, grave um atalho. Bom, a partir de agora é somente e puramente modelagem. Então vou posicionar aqui esses pontinhos um pouquinho mais abaixo. Selecionamos essa Edge e puxamos e escalonamos. Voltamos ela aqui para essa posição na lateral, com a ferramenta Select and Move. Rotaciono também um pouquinho. E observem que o tempo todo eu estou modelando na vista Front, tá? Isso significa que o meu modelo será um Shape, ou simplesmente um plano. Como nós podemos ver aqui na perspectiva. Bom, feito esses primeiros movimentos, agora eu já vou começar a desenhar o corte dessa tesoura. Se observarmos aqui lado a lado, nós temos esse primeiro vinco aqui, né? Como se fosse uma pequena cavidade aqui da tesoura. Para a gente poder fazer isso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é posicionar melhor essa topologia. Então lá na vista Front, botão F, vamos pegar aqui esse pontinho de Vertex, Vamos descer um pouquinho para fazer essa mesma inclinação, tá? Agora com a ferramenta Cut, o botão Cut que está aqui abaixo dentro de Edit, Geometry, Cut, Eu vou fazer um leve recorte aqui para fazer essa curvatura. Então fazemos aqui um recorte, dois, três, quatro recortes. Pode morrer mais ou menos aqui em cima. Agora eu vou continuar fazendo aqui mais alguns recortes. Então eu pego essa ferramenta Cut e recorto nessa direção, corto aqui mais uma vez e faço um novo recorte aqui um pouquinho para trás. Essa linha pode ser removida, podemos simplesmente clicar no botão Remove para remover essa linha. E por questões de topologia, eu posso continuar a fazer o recorte aqui nesse objeto. Então eu pego a ferramenta Cut, faço um recorte nessa direção, faço mais um recorte nessa direção. E aqui para finalizar, um último recorte, tá? Bom, temos por hora isso aqui. Vamos ver aqui na perspectiva, né? Eu vou maximizar a Viewport também para a gente ver melhor. E observem que nós temos essa topologia, que por enquanto é apenas um Plane, um objeto bem planificado. Agora vamos aplicar um modificador Shell a esse objeto para adicionar a espessura a ele. Então procuramos lá na letra S o modificador Shell. Vou adicionar aqui a princípio um centímetro de espessura. É claro que isso vai variar com cada projeto aí, se você estiver trabalhando com as medidas em metros, em pixels, em polegadas. Então isso aqui vai variar o valor. Se você quiser trabalhar com centímetros, é só vir aqui no painel Custo Mais, Unit Setup, e trocar aqui o Display, que são essas medidas por centímetros. E também em System Unit Setup, deixar como uma unidade equivale a um centímetro. Somente isso aqui você já vai ter a mesma configuração que eu estou utilizando no meu 3ds Max, tá? Bom, continuando aqui a modelagem da tesoura, agora vamos aplicar o modificador Edit Poly. Selecionamos essa linha de baixo aqui, podemos selecioná-la por completo, tá? E vamos simplesmente remover. Eu vou fazer aqui uma coisa antes, vamos aplicar um novo Edit Poly antes de remover essa linha, para guardar essa informação, tá? Depois nós podemos voltar aqui nesse modelo da forma que está. Bom, selecionei essa linha por completo, agora vamos clicar sobre o botão Ctrl Remove, e ele vai remover essa linha aqui para a gente. Vejam aí que já removeu. Agora, com a ajuda da ferramenta Cut, mais uma vez, vamos vir aqui no botão Cut, e vamos recortar aqui de fora a fora. Então, vou fazer aqui um novo recorte nessa parte da tesoura, tá? Na parte interna aqui. Então, faço esse recorte, vindo até na ponta aqui, mais ou menos. Essa ponta eu posso deixá-la menor, com escalonamento também. Vou deixar uma pontinha bem fina aqui da tesoura, certo? Aqui nessa parte, eu também posso fazer aqui a continuação do recorte, né? Ou, como nós chamamos de topologia. Aqui, para ficar mais fácil, inclusive, eu vou fazer aqui a seleção dessas duas Eds. Fazemos um Gring, para selecionar aqui em torno. E depois fazemos um Connect, e ele vai conectar essas duas partes de baixo. Agora sim, fazemos aqui com a ferramenta Cut. O atalho é Alt C, se você quiser utilizar o atalho para recortar. E fazemos um recorte direto aqui, tá? Dos dois lados, podemos fazer esse mesmo recorte direto. Bom, a topologia está pronta, só que como vocês podem notar, ainda temos que consertar aqui algumas coisas, né? Vamos fazer um Target Welder nesse pontinho. Ok. Agora, eu já vou aplicar o modificador Turbo Smooth a esse objeto. Vamos ver o que vai acontecer aqui, quando eu aplicar o modificador Turbo Smooth. Quando eu aplico esse modificador, vejam que a tesoura vai deformar por completo. Inclusive, aplicando mais interações aqui, nós vamos ter essa superfície. Só que eu quero deixar isso aqui bem marcado, essas esquinas. Então, nós vamos utilizar um outro modificador, chamado Open Subdivision. Então, vamos aqui em Open Subdivision. Então, aplicamos. Basicamente, o Open Subdivision vai fazer a mesma fórmula, a mesma função do Turbo Smooth. Só que eu vou voltar aqui nas Eds e vou reforçar esses cantos. Então, vou selecionar aqui esses cantos. Posso aplicar aqui um Ring. Ring aqui não vai funcionar muito bem. Mas vamos lá. Vamos selecionar, então, todas essas Eds. Vou fazer aqui um duplo clique em todas elas. Muito cuidado para não ter Ed solto aqui. Se tiver algum pontinho de Vertex durante o recorte que pode estar solto, isso aqui pode causar um problema. Então, vamos selecionar tudo e aplicar um Weld para poder soldar qualquer erro aqui na malha. Agora sim, vamos selecionar mais uma vez aqui com duplo clique. Vou selecionar esses cantos todos aqui. Aqui na parte do corte, também vamos selecionar. Então, veja que eu estou selecionando de fora a fora aqui toda essa parte que vai ficar marcada na tesoura. Aqui também. Aqui não há necessidade nesse momento de selecionar. Vamos continuar aqui selecionando o entorno. Ok. Veja que eu selecionei toda a parte de corte da tesoura e as quinas. E vamos aplicar agora o reforço através do Crease. Então, temos aqui o Crease. Vamos colocar em 1 e aplicamos o Open Subdivision mais uma vez. Aqui nessa ponta, eu também vou precisar aplicar o Crease. Então, seleciono aqui toda a ponta do modelo. Aplicamos o Crease através aqui do valor 1. Aqui eu vou fazer um Connect também entre esses dois pontinhos. Só para reforçar aqui essa Edge. Vamos aplicar o Crease aqui em tudo. E depois tiramos o Crease dessa linha do meio. Agora, aplicamos o nosso Open Subdivision mais uma vez. E vejam que já está começando a aparecer que é a nossa tesoura. Só que ainda faltam alguns detalhes. Por exemplo, nessa linha aqui. Vamos voltar aqui no Open Subdivision. Vou tirar o Crease dessa linha por enquanto. Só para a gente poder testar. Vou deixar aqui em 0. Aplicamos o Open Subdivision mais uma vez. Vamos colocar aqui 3 interações. E vejam que já está começando a aparecer aqui com a tesoura. Vamos voltar sem o Open Subdivision aqui. Botão F4 para visualizar o Wide Frame. O Open Subdivision aparentemente aqui está tudo ok. E agora só vamos adicionar mais alguns segmentos aqui a esse modelo. Então, posso selecionar as Edge. Fazemos aqui um Connect. E colocamos aqui mais ou menos uns 4 segmentos distanciados. Então, vamos ver com o Open Subdivision mais uma vez. E vejam que essa parte da tesoura está praticamente pronta. Vamos voltar lá para a vista Front. Botão F. Posso posicionar o modelo aqui de volta. Aqui por cima. Vejam que já está bem semelhante ali a nossa referência. Vamos continuar a modelar aqui para baixo agora. Na parte onde vou encaixar os dedos. Então, vou deixar isso aqui mais ou menos nessa posição. Vamos ver com o Open Subdivision como está ficando. Essa quina aqui também pode receber o Open Subdivision. O Crease, aliás. O Open Subdivision é a suavização da superfície. Então, agora sim ficou melhor. Vejam que já ficou bem mais interessante. E continuando aqui a parte da modelagem. Agora, vamos selecionar esses polígonos. Vou selecionar somente essa ponta aqui. Lá na vista Front, botão F. Vou puxar pressionando o botão Shift. E vou posicionar aqui os pontinhos. Através da ferramenta Select and Move. A partir de agora, mais uma vez. Nós voltamos para a etapa da modelagem. Então, isso aqui é somente e puramente modelagem. Um último detalhe que eu quero fazer aqui. Observem lá na referência. Que nós temos esse relevo. Esse relevo bem marcado aqui. E depois, nós temos essa descida. Vamos dizer assim. Desse modelo. Então, eu vou fazer aqui um Connect. Vamos pegar a ferramenta Shift Loop. Vou fazer aqui um Connect nessa área, mais ou menos. E aqui eu vou subir. Vamos dizer assim. Vamos levantar essa pequena parte aqui da tesoura. Selecionar aqui. Vou levantar um pouquinho também. Aqui, antes de subir essa parte. Eu vou fazer mais um Shift Loop. Para recortar aqui. Perfeito. Subimos agora essa parte da tesoura. E aplicamos o Open Subdivision. Então, vejam aí que agora já está aparecendo também. Nós temos algo mais semelhante aqui com a nossa referência da tesoura. Vista Front mais uma vez. Botão F. Vamos lá nos polígonos. Vou tirar aqui o Open Subdivision. E vamos continuar aqui a fazer distrusões. A partir de agora. Como nós já falamos. É somente modelagem. Então, vamos posicionar aqui. Os pontinhos de Vertex. Depois, no final, nós podemos voltar e ajustar. Então, não se preocupem em ficar muito perfeitinho nesse momento. Daqui a pouquinho a gente volta e faz alguns ajustes aqui na modelagem. Não tem problema. Puxando aqui mais uma vez com o Shift. E vamos posicionar isso aqui bem nessa parte. Mais ou menos aqui está bom. Aqui eu vou só distribuir mais essas Edges. Vamos fazer aqui um novo Shift Loop. Nessa área. Abrimos aqui um pouquinho. Aqui está bom. E agora selecionamos esses polígonos. Vamos fazer aqui agora a mesma extrusão. Então, vou pressionar o botão Shift. Vou fazer aqui uma primeira extrusão. Posicionamos o pontinho de Vertex melhor. Depois, fazemos uma nova extrusão. Rotaciono. Posicionamos o pontinho de Vertex. Acompanhando a nossa referência. A fotografia da referência tem uma leve perspectiva. Então, não vai bater muito bem ou muito perfeito com o modelo. Mas nós vamos aproximar o máximo possível. E aqui é só circular essa parte aqui do encaixe dos dedos. Então, isso aqui não tem dificuldade. É só acompanhar aqui a nossa referência. Tá bom? Bem, vou fazer aqui rapidinho. Para a gente poder adiantar a nossa aula. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar mais alguns detalhes aqui dessa modelagem. Eu vou finalizar essa modelagem aqui. Juntando essas duas áreas com o nosso Bridge. Então, vamos pegar aqui a seleção dos dois polígonos. E vamos clicar aqui no botão Bridge. Para poder unir a ponte. Agora, vamos selecionar essa Edge aqui de dentro. Nessa linha. Fazemos um Ring. Depois, escalonamos na direção Y. Para deixar isso aqui um pouco mais grosso. Vou transformar essa seleção das Edge em polígonos. Vamos pressionando o botão Ctrl Polygon. E vai selecionar todas as Edds. Agora, aplicamos um Extrude. Podemos fazer essa extrusão aqui como local normals. Então, vai fazer a extrusão para dentro aqui do modelo. Aqui está ótimo. Está mais ou menos visualizando aí de frente. Vamos pegar essa linha também. Essa Edge dos dois lados. Pressionando o botão Ctrl. E vamos aplicar um novo Extrude a essa linha. Esse Extrude aqui. Eu vou fazer ele para dentro. Está jogando essa linha aqui. Fazendo um vinco. Mais ou menos aqui uma marcação. Essa tesoura. Clicamos em OK. E aplicamos o Open Subdivision mais uma vez. Então, vejam que aqui, por algum motivo, nós temos esse reforço da linha. Vou selecionar aqui essa linha. Nessa área. E vamos deixar o Crease aqui como zero. Só para deixar bem arredondado aqui. Já nessa outra parte da linha. Nessa outra linha aqui do canto. Nós vamos aplicar o Crease. Com um pequeno reforço aqui. Mais ou menos em 0,6. Ou 0,57. Mais ou menos aqui só para arredondar. Lá na vista Front. Mais uma vez. Notem que a tesoura já apareceu. Ainda temos que voltar aqui em algumas partes. Por exemplo, aqui. Eu vou ter que aplicar o Crease também. Então, vamos selecionar os pontinhos primeiro. Ajustar. Selecionamos a Edge da qual nós queremos aplicar o reforço. E depois, ativamos o Open Subdivision. E em seguida o Crease. Isso aqui já vai fazer esse detalhe aqui da tesoura. É claro que se vocês quiserem deixar mais detalhado ainda. Vocês podem voltar aqui na modelagem. E jogar essas Eds aqui para fora. Para ficar mais arredondado, por exemplo. Então, isso aqui vai deixar a tesoura um pouquinho mais arredondada. E claro, tem outros detalhes aí que vocês podem adicionar. Só que como nós estamos tratando de um tutorial. Então, nós temos que ser bem breves. Então, nesse caso aqui. Eu acredito que já ficou claro o nosso objetivo. Bom, vamos voltar lá na vista Front. E eu vou só ajustar isso aqui. Para não ficar tão torcido. Então, vamos posicionar isso aqui um pouquinho mais distante. Essas linhas, esses pontinhos de vértice. Aqui também eu posso fazer o mesmo procedimento. Ok. Aplicamos o Open Subdivision mais uma vez. E perfeito. Agora sim, já está aparecendo aí a tesoura. O próximo passo agora. É criar o outro lado dessa tesoura. Então, primeiro. Eu vou ativar o See True mais uma vez. Vamos vir aqui dentro de hierarquia. E vamos posicionar o ponto pivô. Bem aqui nesse eixo. Onde nós vamos ter esse parafuso aqui. Quando eu posiciono o ponto pivô nesse eixo. E saio aqui da edição do ponto pivô. Eu posso rotacionar a tesoura nesse eixo exato. Alt X mais uma vez. E vamos criar uma nova cópia desse objeto. Pressionando o botão Shift. Só que antes, eu vou ativar aqui o nosso Snap. Para tirar o ângulo de 5 em 5 graus. Então, vamos pressionar o botão Shift. Rotacionamos 180 graus. 180 exatos. E clicamos aqui na opção Instance. Por enquanto, tá bom? Instance vai criar a nossa instância aqui da tesoura. Agora, eu vou posicionar essa lâmina um pouquinho mais distante. E observem que nesse momento eu estou com a instância dos dois objetos. Se eu alterar um objeto. O outro vai receber a mesma alteração. Porém, na direção oposta. Porque eu copiei rotacionando, certo? Agora, vamos lá na vista Left, botão L. E eu vou ajustar aqui. Para que a tesoura se encontre perfeitamente nesse local aqui dos dedos. Vamos deixar isso aqui bem centralizado. Isso aqui é o que acontece normalmente com tesouras. Nós temos aquele encaixe. E quando você vai fechar a tesoura. Ele tem que chegar aqui bem próximo, tá? Bom, Open Subdivision mais uma vez. Podemos notar aí os dois lados da tesoura. Vou deixar um lado com cor diferente, né? Pode ser um azul e o outro lado rosa. Para a gente poder notar direitinho. Um detalhe que existe na tesoura. Isso, claro, para quem conhece, né? É que nesse lado aqui, em um dos lados não tem corte. O corte só está presente. Como nesse caso aqui, nós temos somente esse lado aqui com o desbaste. E o outro lado é reto, tá? Então, só para deixar o objeto fisicamente mais parecido com o objeto real. Nós vamos voltar aqui no nosso objeto azul. E vamos... E o outro lado é 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 Legenda Adriana Zanotto